criaremos agora o mecanismo de autenticação primeiro temos que criar uma classe com o nome autenticador e esta classe irá implementar a interface Authenticator que também é fornecida pelo Demoiselle no pacote security a primeira correção necessária é criar o atributo serial version ou id que é requisito da interface Authenticator que estende serializable em seguida criaremos um atributo lógico e privado chamado Authenticado que irá indicar se o usuário está ou não Authenticado e por enquanto no método Authenticate vamos atribuir apenas o valor true em casos reais essa autenticação poderá ser feita em qualquer serviço ou solução que ofereça meio de autenticação como um banco de dados ou até um certificado digital no método getUser se o usuário estiver autenticado retornaremos um novo objeto do tipo principal e no método getName do principal temporariamente retornaremos uma string qualquer e caso contrário retornaremos nulo no método Unauthenticated será atribuído o valor false no atributo Authenticado feito isso podemos modificar o teste unitário para executar a autenticação Na classe TurmaTest devemos injetar SecurityContext que é fornecido pelo Demosel e que oferece o método login No método Setup do teste executaremos a chamada ao método login do SecurityContext que por sua vez chamará o método Authenticate da classe autenticador mas para que isso funcione é preciso ainda indicar qual é a classe autenticadora para o Demosel E isso é feito através do arquivo Demosel.properties incluindo a propriedade Demosel.security.authenticator.class com o valor br.gov.serpro.inscrição.security.authenticador que é o nome qualificado da classe que implementa a interface Authenticator Uma dica para evitar erro de digitação é usar a funcionalidade Copy Qualified Name do Eclipse Terminadas Terminadas essas alterações podemos executar novamente o teste de unidade que é o TurmaTeste que deverá funcionar sem nenhum problema o que indica que o mecanismo de autenticação e autorização estão corretos apesar de ainda bastante simples do Eclipse Eclipse